Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil, e agora com a presidenta Dilma, os governos do PT trabalham para que o nosso país cresça com distribuição de renda. Além disso, estamos levando mais educação, mais saúde, mais segurança e mais oportunidades de emprego para todos os brasileiros. E para que essa nossa querida cidade de Franca possa voltar a crescer em sintonia plena com o governo federal, vote em Gilson Pelizzaro. E para que essa nossa querida cidade de Franca possa voltar a crescer em sintonia plena. E para que essa querida cidade de Franca possa voltar a crescer em sintonia plena.